Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes em nossa catedral, quero também saudar os que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio 9 de Julho e também pela Rede Vida de Televisão que transmite para todo o Brasil esta missa. Festa da Sagrada Família, coisa bonita é a gente pensar que Deus precisou de uma família. Poderia ter vindo de outro modo, só Deus sabe. Mas Ele escolheu vir nascido numa família humana. Há oito dias nós nos detemos diante do grande mistério da nossa fé. O mistério da vinda de Deus em nossa carne. Isso significa que Ele assumiu tudo o que é humano. Tudo, absolutamente tudo. Claro, menos o pecado. Mas tudo o que diz respeito à nossa humanidade, Ele assumiu. Assumiu, inclusive, o jeito humano de se agrupar, que é através da família. Então hoje, quase oito dias depois da festa do Natal, nós somos convidados a olhar para aquele núcleo, pequeno, simples, mas único, irrepetível daquela família. E não só pelo significado que cada um dos membros da Sagrada Família tem, imagina o significado de Maria, de José, seu esposo, de Jesus, nem se fala. Mas por um outro motivo também. Para que olhando para aquela família sagrada, nós descobramos que também ali está um modelo de família humana. E não só pelos méritos dos três que compõem a Sagrada Família, mas também por tudo que essa família teve que passar. E pela maneira, pelo jeito movido pela fé, que eles superaram tantos e tantos problemas. E não foram poucos. Talvez a gente tenha uma ideia um pouco romântica de que, pelo fato de eles terem sido a Sagrada Família, que Deus tenha, de alguma forma, protegido de todas as maneiras e que eles não tenham passado nenhum tipo de dificuldade. Não é bem assim quando lemos os Evangelhos. Aliás, a Bíblia, ela registra a história de muitas famílias, muitas estão aí ao longo de toda a Sagrada Escritura. E quando nós olhamos de perto a história dessas famílias, veremos que elas são exemplos de relações difíceis, de situações muito complicadas. Por exemplo, o que dizer da primeira família, Adão e Eva? Tudo bem que a primeira coisa que o homem Adão disse foi Ah, agora sim, esta é osso dos meus ossos. Um grande elogio. Mas logo veremos que esse casal não assumiu a responsabilidade dos próprios atos e se acusou mutuamente. O primeiro casal já foi um casal difícil. E os seus filhos, Caim e Abel, que não se entendendo, terminaram um irmão matando o outro. A história de Noé conta que seus filhos não souberam respeitá-lo. A família de Abraão, por exemplo, conturbada com a esterilidade de Sara, que não deu a Abraão um descendente. veremos depois lá na frente Zacarias e Isabel e Jacó. Os irmãos se juntaram para vender o seu próprio irmão, José. Moisés, que foi hostilizado pelos seus irmãos. E por aí vai. Vejam, a Escritura está cheia de famílias com seus problemas. E não foi diferente com a Sagrada Família de Nazaré. Vocês imaginem o quanto foi desconcertante a notícia que Maria recebeu de que estava grávida sem que ela sequer estivesse tido com José. Vocês já pensaram o que passou pela cabeça dessa moça adolescente? Como explicar à família, como explicar ao próprio José esta gravidez? E José? José foi avisado que Maria, sua esposa, estava grávida. E o que é que ele decide? Depois de muito pensar, ele decide abandonar Maria. Até que o anjo pede a ele, não, José, assuma a criança como sua. Crie como sendo seu filho adotivo. E no dia do nascimento, foi fácil? Não. Eles estão longe da própria casa, estão numa cidade onde foram lá para cumprir o recenseamento. Chegou o dia de Maria ter criança e não havia lugar para eles e o menino e o menino nasceu no estábulo. Parou aí a complicação? Não. Mal havia nascido e já tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. É, a vida do crente não é fácil. Vejam, nada foi fácil para essa família, nada. Deus passou aperto porque a vida de Deus nesse mundo foi desde o início marcada pela não aceitação, pela perseguição, pela exclusão. O que que o Evangelho de João nos disse na noite de Natal? Veio para os seus e os seus não o acolheram. Então, é muito importante que hoje nós olhemos para a família sagrada vendo que ela passou muita dificuldade e que mesmo sagrada, protegida e abençoada por Deus não foi privada em nenhum momento de sofrimentos e de desafios. Isso vai ajudar a gente a colocar os pés no chão, olhar para nossas famílias, ver que nem tudo está tão certinho como a gente queria mas Deus nos acompanha e Deus nos protege. É por esse entendimento de que a sagrada família é uma família humana que é bonito ver como a liturgia de hoje reservou textos bíblicos que falam a respeito de como deve ser uma família. Os conselhos que estão ali sobretudo na primeira e na segunda leitura não são para uma família ideal. Olhem bem os conselhos que estão ali não é uma família idealizada não mas para famílias reais que sabem que viver em família é coisa muito santa é muito sagrada mas dá muito trabalho. Na primeira leitura o autor sagrado comentando o mandamento honrar pai e mãe diz entre outras coisas que os filhos cuidem dos pais idosos inclusive quando o juízo deles começa a ficar fraco. Olha que conselho prático né se o seu pai ou sua mãe começam a ter dificuldades mentais de repente não os humilhe não abandone e aí vejam a família está sendo chamada a ser testemunho testemunha do respeito da ternura que se deve ter para com qualquer ser humano e por que não dizer a família sempre foi para nós o lugar de aprendizagem nós ali aprendemos o que significa o relacionamento humano deveria ser na família que a gente aprofunda o afeto a gratuidade por exemplo né no mundo e numa sociedade como a nossa falar falar que somente na família a gente vive essa experiência da gratuidade costumamos dizer inclusive que a família é uma célula da sociedade significa que na família a gente aprende como conviver socialmente ela por exemplo é uma grande mestra para dizer que a lógica que deve presidir as nossas relações não é a lógica do mérito mas a lógica da necessidade vejam que interessante quando nasce uma criança numa família a gente nunca vai dizer ao bebê ou a criança você não contribui para o orçamento da família então você não tem direito a nada não é assim só porque ela não está contribuindo ela não tem direito a comer não a gente vai lá e alimenta a criança não se diz ao membro da família que está doente você é só gasto espero que ninguém jamais tenha ouvido isso da sua própria família porque a família é uma sociedade de pessoas diferentes diferentes idades diferentes capacidades modos diferentes de contribuir para o conjunto numa família que funciona direito vejam olha se a família não é o modelo do que deveria ser a sociedade numa família que funciona direito os bens são compartilhados conforme a necessidade de cada um um idoso doente numa família pode até gastar mais que os outros mas é cuidando dele que nós aprendemos o valor e a lógica da fraternidade interessante isso vejam a família ela é o núcleo que as vezes vai na contracorrente de como o mundo funciona porque o mundo lá fora funciona pelo mérito é mais quem tem mais vale mais quem contribui mais quem não contribui não vale nada é por isso que a gente vê na sociedade as crianças e os idosos sofrendo exclusão por causa disso o evangelho de hoje lembra que Maria e José depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor voltaram a Galileia para Nazaré sua cidade uma grande alegria da família é ver os filhos crescerem e aí diz o texto que o menino ia crescendo em tamanho e em graça diante de Deus todo filho está destinado a se desenvolver adquirir sabedoria a receber a graça de Deus exatamente como aconteceu com Jesus ele é verdadeiramente um de nós é o filho de Deus que se fez menino portanto cumpriu todo o desenvolvimento humano como qualquer criança Jesus foi recém-nascido foi criança brincou como qualquer criança como adolescente como pré-adolescente como jovem enfim e esse caminho dele foi fortificando o seu corpo ele foi crescendo em tamanho e ele foi também se enchendo da sabedoria e da graça de Deus que já estava sobre ele e olha que interessante durante 30 anos praticamente Maria e José acompanharam esse desenvolvimento dessa sua criança eles viram tudo isso acontecer com seu filho e a gente tem que pensar que essa também é a orientação para a família criar as condições para que haja um crescimento harmonioso dos filhos a fim de que eles possam levar uma vida digna de Deus e construtiva para o mundo pais por favor não terceirizem a missão de vocês é de vocês não é para os outros fazerem os avós contribuem os padrinhos ajudam alguém pode auxiliar mas a missão é sua não terceirize a missão que Deus lhe confiou a segunda leitura além de lembrar aos filhos que eles devem ser obedientes aos pais lembra também aos pais que eles não intimidem seus filhos para que eles não desanimem está lá na segunda leitura de hoje meus irmãos hoje portanto é dia de louvar e agradecer a Deus pois ele se dignou ser um de nós um de nós nascido de uma família humana para que para levar a família humana a dignidade de sagrada hoje portanto é dia dos filhos agradecerem aos seus pais pela educação que receberam e eu diria mesmo aqueles que não honraram a vocação de pai e de mãe mas hoje eu convido a você que é filho e que talvez não tinha tido um pai ou a mãe como você esperava hoje reze por eles hoje é dia do esposo e da esposa renovarem os seus compromissos patrimoniais de amor e de fidelidade hoje é dia dos pais olharem com respeito e admiração para seus filhos talvez até quem sabe rezar pelo reencaminhamento de alguns que se perderam no caminho hoje enfim é um dia de rezarmos por nossas famílias e rezar sobretudo por aquelas que estão passando dificuldade para que a família de Nazaré Jesus Maria e José acompanhem essas famílias nesses momentos mais difíceis diante do Senhor sejamos gratos estamos concluindo um ano e como eu dizia no início se estamos aqui de pé foi porque a mão poderosa do Senhor nos acompanhou e portanto hoje nós estamos aqui em ação de graça a Ele por tudo aquilo que Ele representa e significa para a nossa vida a Ele que foi é e será para sempre a honra o louvor e a glória pelos séculos dos séculos amém este programa teve o apoio dos nossos benfeitores seja você também um benfeitor e evangelize conosco liga agora 0 operadora 11 42 00 80 0 operadora 11 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 0 operadora 11